Mais uma vez Tá procurando uma caja de batom em minha camisa Amor, eu chequei E você nem perguntou ao menos como foi meu dia Pego o celular e diz Que vai usar, mas eu sei que é pra ver com quem falei Esse ciúme vai me separar Quantas vezes, meu bem, eu já tentei te explicar Que você é só mim e que não tem ninguém no seu lugar Mas para um pouco a gente precisa de um tempo pra conversar Sair pra namorar vai fazer um bem Tava pensando da gente viajar Ou se não jantar a luz de velas pra comemorar Mas o ciúme vai nos separar Cansei Toda hora eu tenho que provar Que não tem ninguém no seu lugar E se ciúmes ou chantagem emocional É melhor parar, é melhor parar Cansei Toda hora eu tenho que provar Juro Não tem ninguém no seu lugar E se ciúmes ou chantagem emocional É melhor parar, é melhor parar Quantas vezes, meu bem, eu já tentei te explicar Que você é só mim e que não tem ninguém no seu lugar Vê se para um pouco a gente precisa de um tempo pra conversar Sair pra namorar vai fazer bem Tava pensando da gente viajar Ou se não jantar a luz de velas pra comemorar Mas o ciúme vai nos separar Nos separar Nos separar Quantas vezes, meu bem, eu já tentei te explicar Que você é só mim e que não tem ninguém no seu lugar E se para um pouco a gente só precisa de um tempo pra conversar Sair pra namorar vai fazer um bem Tava pensando da gente viajar Ou se não jantar a luz de velas pra comemorar Mas o ciúme vai nos separar Cansei Toda hora eu tenho que provar Que não tem ninguém no seu lugar Esse ciúme é um chantagem emocional É melhor parar É melhor parar É melhor parar É melhor parar Eu tenho que provar Jurei No seu lugar Vê se para um chantagem emocional É melhor parar É melhor parar É melhor parar Mandar Eu tenho que provar Que não tem ninguém no seu lugar Não tem ninguém no seu lugar É melhor parar 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 Eu tenho que provar Que não tem ninguém no seu lugar Não tem ninguém Esse ciúme é um chantagem emocional É melhor parar É melhor parar É melhor parar Santa Crião É melhor parar Eu tenho que provar Todo amor Está bom É melhor parar Tudo знаю Nesse